Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimos Antes de começar o SM aí não esqueça, não esqueça de deixar o seu like E nesse SM aí eu prometo te fazer dormir Convê em mim, até o final do vídeo você vai estar dormindo Você nem vai perceber que o vídeo acabou Eu vou cuidar de você hoje, tá? Vou te colocar para dormir, bem gostoso Eu já comecei, claro, acendendo a nossa vela Essa vela é tão cheirosa, eu não sei qual é a fragrância dela Tá escrito isso Ela tem um cheiro, eu não sei explicar, mas é muito bom Cheiro de sandália Melissa Ela vai aromatizar aqui o quarto Vai deixar o ambiente bem relaxante Vou deixar ela aqui do lado Bom, eu tô vendo que você está indo dormir, né? Então eu vou limpar a sua pele primeiro, tá? Vou fazer uma breve limpeza de rotina mesmo Eu vou tirar a sua pele Pois é isso, com leis humedecido Tchau, tchau tchau Tcha 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 Tcho Tcha Eu quero o seu ladinho Agora vou fazer a limpeza com mousse de limpeza. Agora vou fazer a limpeza com mousse de limpeza. Agora vou fazer a limpeza com mousse de limpeza. Agora vou fazer a limpeza com mousse de limpeza. 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 Agora eu vou limpar, tá bom? E espuma. Vou fazer a limpeza com mousse de limpeza. Vou fazer a limpeza com mousse de limpeza. A minha barriga tá fazendo barulho Eu nem tô com fome, não sei por que tá fazendo esse barulho estranho Eu acho que é sombrio Agora vamos passar um tônico facial e vitalizante Tá, tá, tá Então, vamos lá. Hum, cheiro bom. Hum, essa linha é antioxidante, tem um zero também, que já vou passar em você. É muito cheirosa. Tem a vibe do mesmo cheiro, é muito bom. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Gostei mesmo, hein? Hum, cheirinho bom de limpeza, de chá verde com pepino mesmo, igual tá escrito aqui. Na sequência, eu vou passar a mesma linha, o Serum Antipoluição, Serum Vacial Antioxidante. É de chá verde com pepino também, né, minhas balinhas? Eu adoro ele, cheiro muito bom. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Antes de espalhar, vamos lá. Trouxeram. Esse aqui, ele é Serum Vacial Antioxidante também. Olha só. Tudo na mesma vibe. Esse aqui, ele é de Kiwi, se eu não me engano. Então, eu acho que é por isso que ele tem essas partículas pretas. O que é isso? Então, vamos lá. O que é isso? 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 Vamos lá Lavanda, lavanda, calmante Muito bom O banheiro fica aquele cheirinho de lavanda E você sabe que lavanda, calma gente, não é muito bom A gente sempre esse cheirinho antes de dormir Porque a gente acaba pegando no sono mais rápido Eu costumo pegar essência de lavanda e pingar umas gotinhas no travesseiro Tipo umas duas gotinhas, é muito bom Faça e depois me conta Eu trouxe esse anti-estresse aqui Pra você ficar apertando Até você pegar no sono Ninguém consegue pegar no sono Enquanto tá estressado Então por isso mesmo pensei até nisso Vou deixar aqui do lado E agora Meu filho Ai não é fácil ter um pavão no olho Agora Eu vou passar um perfume pra você Pra você não Em você, né Esse perfume aqui eu adoro Passar ele antes de dormir Porque Além de ser O cheiro Tocinho Favorito Do momento Eu sinto Um aconchego muito grande Eu fico muito relaxada Esse aqui é o cupcake Você encontra ele na TB Cosméticos Foi lá aqui Foi de lá Eu peguei o meu Na TB Cosméticos Ele chama cupcake Ele é o meio de tem cheiro de cupcake De um doce De um bolo esgiado Eu acho um cheiro maravilhoso E como eu sou formiguinha, né Eu gosto de dormir com esse cheirinho De docinho Vai espirrar em você Espirrar em mim Parece que estamos dentro de uma fábrica de bolos Realmente Ai, é uma delícia Eu amo Até mesmo assim No calor gosto de usar Mas como nós estamos em um ambiente Bem fresquinho Geladinho É perfeito Então é isso Meu amor Eu espero que a esta altura Você já esteja em outro plano Dormindo Bem gostoso Ou até mesmo Super relaxado 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 Espero ter te ajudado De alguma forma Um beijo Ainda bem que estou finalizando Porque o cachorro começou a latir Eu espero que você esteja dormindo Um beijo E até o próximo vídeo Bye 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 Tchau